olá pessoal vida do viajante hoje estou aqui hoje no sítio brejo grande aqui município de garanhuns ali mais a frente a gente já vê a cidade de garanhuns né é outro vídeo que eu tô fazendo aqui para a amiga maria de são paulo são paulo tô esquecido a localidade que ela falou anteriormente eu fiz lá em cima né só que hoje eu tô passando aqui tô passando aqui para o próximo né e fazer esse vídeo para você ver se você recorda aqui o seu local né naquele eu fiz um meio longe aí eu vou fazer aqui dentro do sítio porque aqui talvez alguns parentes seu talvez não seus parentes moram tudo por aqui né você vê como tá tá seco a região negócio tá triste agora no nordeste e mais essa essa doença né para complicar mais ainda a gente que esse povo tão sofredor né e é muito próximo de garanhuns aqui o sítio que você falou para outro giro aqui ó esses cantar aqui sei que você conhece tudo que você pediu o vídeo né deixa eu me pôr aqui no canto mais alto lá em cima foi onde eu passei que fez o outro aí você vê ficou meio não mostrou tantas as coisas né todas todas a um pouco das casas mas agora vai mostrando mais né lá em cima o posto né a descida para o posto é bem baixo aqui o sítio é a primeira vez que eu tô passando nesse sítio aqui e olha que eu já bati perna que não é brincadeira 20 anos de luta esse sítio aqui quase tudo já já rodei vendendo minhas coisinhas lá em cima as torres ó que é o brejo grande passei ali atrás pelo brejo da Jussara né que é lá para trás e agora tô vindo por aqui dá mais uma voltinha para ver qual que o dia tem para a gente né é isso aí amiga fica com Deus e até o próximo vídeo muito obrigado por tudo a vocês que são inscritos é os não inscritos também né fiquem com Deus até o próximo vídeo